Ei, ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje Estamos aqui novamente para falar sobre Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada Dessa vez dos episódios 5, 6, 7, 8, tá bom? No vídeo anterior eu falei sobre os episódios anteriores, então ainda estava conhecendo ali as pessoas que estavam participando E foi um vídeo que super bombou aqui no canal, eu não gravei antes porque, gente, trabalho, minha casa está em reforma Aqui está um caos, aqui está bonitinho a parte que eu estou filmando para vocês, mas daqui para cá está um caos Inclusive estou editando os vídeos do meu apartamento antigo e vou fazer do novo também com a reforma e tudo mais Foi mais de um ano entre essa mudança e tudo mais, tenho todos esses arquivos aí salvos para fazer o vídeo e depois postar aqui no canal Se você gosta, então fica aqui, se inscreva que vocês vão ver os vídeos aí de mudança de apartamento e tudo mais Enfim, foi quase um ano aí fazendo todo esse material Mas o ponto aqui que a gente vai falar de casamento às cegas, né? Brasil, não vou falar aqui do meu canal Mas eu gostaria de comentar com vocês que essa segunda etapa, já entrando assim, já no assunto Não foi muito favorável para as mulheres Algumas delas das quais eu estava passando pano no primeiro vídeo Eu não consigo mais sustentar aqui nesta segunda parte aí desse reality show, tá? Por exemplo, eu passei bastante pano para a Agatha nos primeiros capítulos porque eu gostei bastante dela Essa parte, né? Nesses episódios, já não está tão favorável assim, né? A Agatha está mais ciumenta, está dando muito palpit na vida do boy, está meio tóxico, assim, eu não estou curtindo muito, tá? Eu acho que o assunto principal, e eu já quero entrar nele nessa segunda parte dos episódios É a mãe da Maria, gente, inegável, assim, inegável Que a mãe da Maria é uma pessoa extremamente tóxica Isso reflete na personalidade dela, né? Assim, a mãe dela critica absolutamente tudo que a garota faz, assim, tudo, 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 tudo É com reprovação, com ciúmes Sério, assim, é um negócio de louco É um negócio de louco, dá dó dela, eu tenho vontade de entrar na tela, dá um abraço Fala, amiga, calma aí, pera aí que as coisas vão melhorar de alguma forma E estão melhorando, né? Ela está saindo de casa Eu acho que isso vai ser muito bom Mas, assim, é uma energia completamente tóxica Quem assistiu a temporada passada, teve uma mãe que influenciou muito na decisão de um filho no casamento Eu espero que essa mãe não influencie na decisão da Maria também, tá? Porque ela é muito tóxica Eu não gosto de sentir dó das pessoas Mas, assim, não é uma dó no sentido... é no sentido de empatia E não no sentido de, tipo, ah, estou sentindo pena daquela pessoa Não, porque a Maria é uma mulher muito decidida Ela já se mostrou que quando ela quer encerrar um assunto, colocar um ponto final e superar Ela faz isso com muita maestria Então, Maria é uma mulher adulta, ela vai saber lidar com os problemas dela Mas, nossa, sério, essa mãe dela, assim, olha, alerta de tóxica completamente Gente, vamos lá, vamos para um assunto também muito polêmico No vídeo anterior, eu não tinha dado tanta ênfase ao casal Maria e Menandro E o Menandro virou, simplesmente, o cara mais fofo dessa temporada Tem até um meme aqui que eu falo, objetivo é odiar o homem Obstáculo, né? Objetivo, odiar os homens, obstáculo A foto do Menandro Cara, ele é muito fofo, ele é muito simpático, ele é muito gente boa Ele é muito brincalhão Eu não entendo porque a Maria fica pegando no pé dele com ciúmes e tal Mas, meu, ele é muito gente boa Sério, ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, ele é muito da paz Eu não sei se é só na frente das câmeras, aparentemente não Eu gostei muito dele, eu achei ele, assim, o mais simpático da temporada Eu gostava muito do Jarbas, mas ele, o Jarbas e o Menandro, assim, pra mim Cara, eles deram o nome da temporada, sério Eles deram a reviravolta aí da temporada Falando em Jarbas, não tem como falar do Jarbas sem falar também na noiva dele, né? Então, assim, tiveram algumas cenas em que, inclusive, ela já foi, né? A Bianca, se eu não me engano, a Bianca já foi Nas redes sociais, falar que a edição fez com que ela ficasse como autoritária Na hora de falar da tatuagem, né? Na hora de obrigar ele a fazer as tatuagens Eu achei, pela edição, talvez tenha sido Que sim, ela foi muito autoritária Ah, você tem que fazer, você tem que fazer Mas o Jarbas mesmo disse Cara, eu sou um homem adulto Eu fiz porque eu quis Eu tenho meus 30 e poucos anos nas costas Eu não vou fazer porque uma pessoa me pediu Então, assim, tá esclarecido Mas eu achei que também foi um pouco autoritária Um pouco emocionada, sabe? Eu teria... Calma aí, vamos devagar e tudo mais, enfim Esqueci de falar do Menandro também Voltando nele, tipo Teve uma mulher que compartilhou os stories dele É um cara que dá vacina É um cara que coloca a filha pra tirar foto com a vacina Tipo, cara, ainda boa Não tem mais nada pra falar Menandro ganhou meu coração aí nessa temporada Junto com a Maria Tem algumas cenas da Maria também Conversando com a Karen, né? A Karen Bassic E aí, eu achei que ela criou uma fanfic na cabeça dela De certo modo E eu espero que isso não atrapalhe o casamento Porque ela ficou com certos ciúmes Porque ela tava brincando com o Menandro Que se escolhesse e tal Eu achei meio fanficagem, assim, na cabeça dela Mas, enfim Cada um é cada um O ser humano é muito complexo Cheio de sentimentos Medos Obstáculos Enfim, muitas coisas O ser humano é muito complexo, gente É muito, muito, muito complexo Então, assim Tô tentando passar esse pano aí Mas, de fato, ela criou uma fanfic na cabeça dela E eu não gostei que ela chamou o Menandro de sonso Não mexa com o Menandro, viu? Maria Bom, falando em Karen e Valmir Que foi aí o mais polêmico dessa temporada Eu gosto muito da Karen Eu acho que ela ainda tem alguns problemas Um pouquinho mal resolvidos Em relação a ela não ter sido a primeira opção do Valmir E nessa temporada também Nessa temporada não Nesses episódios nós também temos o Valmir A família dele E o falecimento da avó dele O qual eu senti muito, assim Eu fiquei muito emocionado nesse episódio Eu fiquei muito... Sabe quando... Ah, eu entendo Perdi minha avó faz pouco mais de um mês É muito complexo, assim São muitas dores E no meio do processo que ele tá vivendo Que é um processo de casamento Tudo muito corrido Eu tentei passar algum pano pra ele Tentei até que Pesquisando eu vi que ele tem uma foto Com o Eduardo Bolsonaro Então, assim Um pouco difícil de defender Aí eu prefiro pular a minha opinião sobre ele Ah, temos então a Agatha e o Renan Que eu acho que nesse relacionamento A Agatha e o Renan Eu comecei a entender um pouco mais o Renan E menos a Agatha Achei ela um pouco complexa demais E muito ciumenta Negócio do quadro Não sei se ela tava fazendo um teatrinho ali e tal Pra se aparecer um pouco também Mas eu gostava muito dela Nos primeiros episódios E aí eu... Ai, foi por água baixa esse casal Mas eu espero ainda que Eles saibam cuidar disso E talvez Sinta aí que Talvez não venha um sim É... Ouvi dizer a Karen Bacique Soltou nas redes sociais Eu não sei se foi a Karen Bacique Mas colocaram a foto dela aqui no Twitter E falaram que Um dos caras já entrou namorando E foi uma surpresa pra mulher E por isso ela Enfim, não ia se casar e tudo mais Aí eu fiquei pensando se não seria o Renan Porque, né? Quando chegou no quadro Tava escrito Te amo B Eu te amo B E tal Fiquei um pouco preocupado com esse casal Então assim Tô um pouco com o coração partido Mas a gente vai ver aí O que que vai ser Daí pra frente E pra finalizar Temos a Dani E o Dani Que eu falei que Nos primeiros episódios Eu não sei se eu sabia Se eu gostava muito dele Tiveram algumas atitudes Que eu também não gostei dele Continuo não gostando dele Nessa segunda parte Mas também eu achei que a Dani Exagerou demais, gente Exagerou demais O cara queria comer doce Queria comer uns negócios E ela não deixava Um cara que é super sarado Sexy Vai pra academia E tipo A mulher Controlando a comida dele Mona Assim Ele foi pra esse reality Pra conhecer uma mulher E acabou Conhecendo uma nutricionista Aliás Nutricionista é a Bianca Não ela, né? Então assim Ai, fiquei com o pé atrás Não gostei dela Aí fui falar mal dela Pra minha prima Descobri que ela é amiga Da minha prima Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Aí eu peguei e falei Prima Minha prima defendendo Ai não, mas minha amiga é assim Não sei o que Tá, tá, tá Falei, amiga Mas é muito tóxica Tipo, desculpa Você ficar controlando a alimentação Do seu parceiro Do seu marido Da sua esposa Ah, cara Não dá Na boa Se você tá casando com alguém Pra ficar controlando Tem um problema muito grande Aí em você Então Você tá casando com a pessoa Você não tá casando com a aparência Da pessoa, sabe? Então achei isso muito complexo E sinceramente Não gostei muito não Achei ela bem tóxica, tá? Mas assim Ele também foi tóxico com ela Com as outras mulheres Lá na cabine Então Pessoal Enquanto eu tava editando Eu lembrei de uma cena Em que ele fala Que ela não poderia Usar calcinha e sutiã Dentro do próprio apartamento Cara Na boa Dispenso comentários E acho que é por isso Que eu não gosto dele Ele já com as atitudes Pé atrás Então é um casal Que eu sinceramente Não me importo mais Com nenhum dos dois De fato eu acho que assim Tirando o Valmir Que eu também não me importo muito Eu acho que Esse é o segundo casal Que eu me importo menos ainda Então se disser sim ou não Pra mim Tanto faz Tanto fez Óbvio que eu perguntei pra minha prima E minha prima não soube responder Sendo bem sincero Ela não soube responder Eu poderia muito bem Falar Ah não sei o que Deu certo ou não Mas eu realmente Não sei De verdade Minha prima falou Cara Eu sinceramente não sei Então foi guardado A sete chaves Esse assunto Então realmente Não sei E assim eu encerro Esse vídeo Fechando aqui o computador Sobre a minha opinião Mudou sobre alguns personagens Mudou sobre outros Assim O Menandro passou Assim O meu favorito Junto com a Maria Ele puxou a Maria E ó pra mim Como casal favorito Da edição Logo atrás Os Jarvas e a Bianca Também A Agatha Ainda continua ali Naquele limbo Não sei se eu quero Que ela fique com o Renan Porque ela tá sendo Umas atitudes Não muito legais ali Mas Tudo bom né Vamos tentar Passar um pano ali Pra eles Porque foi uma Outra atitude Agora Em relação aos demais Eu não sei Se eu me importo muito Porque Ah sei lá Já deixei explicado aí O suficiente Tanto nesse vídeo Quanto no outro também Mas ainda assim Eu adoro A Karen Bacique Eu acho ela muito fofa Eu acho que a gente Nós seríamos os melhores amigos Na vida real Porque ela lembra muito A minha amiga Carol também Enfim É isso gente Se você gostou Não esquece do like Aqui embaixo De se inscrever no canal Para os próximos vídeos E se ultrapassar Mais de 100 likes Eu volto pra comentar Sobre o final Que vem essa semana E tento gravar na quarta-feira Tá bom? Beijo, abraço Até o próximo vídeo Tchau